MÚSICA 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 Lá em cima, velha, galera! Vai, vai! Vamos nessa, que a festa é nossa! O sol não pode parar! Vem! Sei que o dia vai lutar Tanto que o sorriso Eu sei, você vai ver Mas, mas tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Sei que um dia vai lembrar O dado que eu te quis Eu sei que você vai ver Mas, mas tenho que aceitar Quero ver a primeira Todo mundo jogando a mão em cima e balançando comigo Vem pra Que beleza Faz o tempo parar Que que é isso? Faz tudo acontecer Vão te fazer carinhos Jogue em cima, Aracaju Sai do chão Te espero Vem galera, vem comigo Sei que um dia vai lembrar O dado que eu te quis Eu sei que você vai ver Mas, mas tenho que aceitar Cadê a torcida do Flamengo? Sérgio Paro, Sérgio Paras Faz meu tempo parar Faz, faz tudo acontecer Vou te fazer Tá legal, levanta essa mão Tá legal, levanta e Você é do chão, velho Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Amor Tem que o fazer Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Amor Amor E quem tá feliz Faz barulho, Aracaju Quero ver todo mundo balançando Pra começar a festa Levanta essa mão E bate na palma da mão Vem Vem, pá Vem, 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 vem Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer Quero subir Um Sabe o seu, Sérgio Te espero Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Tem que o fazer De amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Te espero no farol Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer Decladação de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer amor Amor pra todos nós É o que merecemos É o que merecemos O que é isso em Zergipe? Os apaixonados Por favor Cheguem mais pra perto E os solteiros Se lambuzem A festa hoje é nossa Virgindade Olha só Quanto tempo eu esperei Pra ver o sol se pôr Pra ver todo mundo com as mãos em cima e cantando Foi o seu amor que me deixou Os seus carinho Os seus carinhos Existe de novo Vem, quero te beijar Te levar Pro céu E sem o teu calor Estou ficando louco Procuro sempre um jeito De esquecer um pouco Vem, quero te beijar Te amar As mãos no alto Todo mundo aqui, ó Vem, quero te beijar Vem, quero te beijar Vem, quero te beijar Esse desespero que me invade Fiz essa canção Pra expressar meu coração Te provando meu amor Amor O camarote aqui na frente O lado de cá Vem junto aí Lenda Cuida De mim Só me faz Em teu coração Me entrego Pra te cuidar De mim Só me faz Em teu coração Fechou, tu me agarrou Não suporto mais viver sem você Se vazio assombra e me faz Venha me livrar da dor Esse desespero que me invade Fiz essa canção Pra expressar Te provando meu amor Amor Quem tem amor Levanta essa mão e vem Lenda Cuida De mim Só me faz Em teu coração Entrego A te cuidar De mim Só me faz Em teu coração Senhoras e senhores Quero ver todo mundo aqui Pra Cajú Tá chegando Eu quero ver todo mundo Com a mão em cima Contemplando essa festa Grito geral Joga a mão pra cima Minha galera Bate na palminha Minha galera Já não Só você Só você Que quer sucesso Linda Enchego a ti Cuida de mim Faz W, 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 T, S, Gravações Joga a mão em cima e diz assim Joga tudo em cima e cantarão Pra você Viu É você Meu coração baterá mais de mil Já não sei Que por isso eu faço pra te conquistar Se liga, vem te perseguir o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Nesse coração que só quer te amar Nesse coração que só quer te amar Se joga, galera! Fui! Amigo, acima! Não dá pra entender o meu coração E a galera balançando Mudou de amizade pra louca a paixão Então foi dessa forma que eu pensei Não quero Não quero te assustar ou me iludir Não, não dá Não dá pra enganar ou querer fugir Não, não dá Se esse sentimento vai crescendo em mim Só vai crescendo Mas tenho que encarar essa decisão De que eu vou te entregar Cadê as luzes em cima, galera? Pra você Viu? Viu? É você Meu coração baterá mais de mil Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem de graça que eu sou o lugar Nesse coração que só quer te amar Viu? Viu? É você Meu coração baterá mais de mil Já não sei Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem de graça que eu sou o lugar Nesse coração que só quer te amar Hey, hey, hey Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca a paixão Você Então foi dessa forma Não quero te assustar ou me iludir Não Não dá Não dá pra enganar ou querer fugir Sente a pressão Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão E quem tá feliz, galera Põe a mão em cima e vem Pra você Viu? É você Meu coração baterá mais de mil Você Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem de graça que eu sou o lugar Nesse coração que só quer te amar Pra você Viu? É você Meu coração baterá mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem de graça que eu sou o lugar Nesse coração que só quer te amar Viu? 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 Tem gente que sobe que desce ladeira O trigo quando passa levanta a poeira Tem gente de todo canto pra ver de perto esse canto Quero ver isso em Maracajú Balança aí, balança aí, papá, balança aí Quero ver o saco de derrubar Balança aí, balança aí, papá, balança aí Eu quero ver o saco de derrubar Quero ver o saco de derrubar Vai, 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 vai Tem gente que sobe que desce ladeira O trigo quando passa levanta a poeira Tem gente de todo canto pra ver de perto esse canto Tá legal? Levanta essa mão, galera Subiu, balança aí, balança aí T, 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 balança aí Quero ver a moçada balançar Balança aí, balança aí, papá, balança aí Eu disse balança aí, balança aí, papá, balança aí Quero ver o saco de derrubar Balança aí, balança aí, papá, balança aí Quero ver o saco de derrubar Joga em cima, vem junto, rapazinha Não para não, vem que vem, vem que tem Boa! Segura Apaga a luz, apaga a luz, vai O maior prazer do mundo tá aqui Agora eu quero ver todo mundo Nesse começo de 2012 O que nós devemos É pedir Proteção, saúde E paz Somente isso, o resto A gente corre atrás O resto só depende do nosso esforço E nesse exato momento Eu quero ver A rapaziada inteira que tá aqui A rapaziada inteira Jogando a mão em cima comigo Todo mundo energia Pra dar um soco no céu E mostrar O quanto de energia boa vai rolar nesse momento A vibração tá aqui solta, galera Olha só Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um Dois Um Dois Lá em cima, Maracajú Simbora Simbora O que é isso? Simbora 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 Olha, simbora 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 Saia do chão Simbora 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 Quebra tudo Meu bebinho O sol já foi embora E o agito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminosa como sempre Vem junto, galera Saia do chão Nossa paixão é fogo Papai já lhe falou Não venha pro tomate Que o bicho vai pegar Tomar um golinho Não vai resolver Que o jeito que ela perde Ela vai querer Abre a tareira Essa é uma congala Que da Bahia Abre a tareira Essa é uma congala Levanta essa mão Vem junto Simbora 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 E aí Lelele Simbora 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 Lelele Simbora Simbora Lelele Simbora 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 É o seguinte Quero desejar a vocês Feliz ano Novo, minha galera Muita cachaça Muito amor Muito amor Muita curtição Mas não esqueçam da responsabilidade Acorde pra vida, velho Acorda A paixão é fogo Papai já me falou Que o bicho já pegou Tomaram um golinho Não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela faz Abre a clareira Que ela quer dançar Samba com galope da Bahia Abre a clareira Que ela quer dançar É samba com galope da Bahia Cadê a mão em cima, cancho? Simbora Simbora E aí? Bora simbora Simbora lá Vem Lelele Simbora Simbora Se bora Ei Se bora Se bora Vai Pra cima Vamos nessa Continuando a parada Ela Muito som Muita luz Vai Quem sabe canta aí rapaziada Moro E abençoado por Deus E bonito Tudo em cima Em cima Moro Um país topical E abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Bebereiro Botei carnaval Carnaval Botei um fuzco e um violão Eu sou tomate E tenho uma lenda chamada Tereza Sabele Sabele Posso não ser um banque líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Meus amigos Todos meus camaradas Me respeitam Pois é E essa é a razão Da simpatia Do poder Pra cima E abençoado por Deus E bonito por natureza Hora de fevereiro Hora que tem 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 Carnaval Tem Eu sou tomate E tenho uma lenda chamada Cristina Sabele Sabele Posso não ser um banque líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Meus amigos Todos me aceitam Pois é Essa é a razão Da simpatia Do poder Geral Botei na mão Em cima E bateu Na palma da mão Bate na palma da mão Galerinha Vem 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 Cadê a torcida Do confiança Cadê a torcida Do Vitória Aqui do lado Tem baiano Aê Tem baiano Aê Cadê a torcida Do meu Baé Minha porra Cadê a torcida Do Flamengo Cadê a torcida Cadê a torcida do solteiro A torcida do tomate A torcida do tomate Vem 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 Tá comendo a torcida do solteiro Tá comendo no salão Vou fazer bebê Pra galera Vem 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 Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de peixe Desce mais? Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Vem Vem A chuva foi embora Vem Sai do chão Minha galera Não posso mais viver assim A seu latinho Por isso colo De brilhão Só pra sintonizar Sozinho Lua ilha Chone fera ilha Vem Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Chone fera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Luz Vem 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 Luz Luz Muita luz Quem gostou levanta a mão e dá um grito a esse é Jipe Vamos nessa Busca pra nós Busca pra nós a coisa boa Atenção aquele axé Aquele axé pro maior de todos Saudoso Bob Marley Viva o reggae Vai A gente vai fazer um carnaval Uma alegria Você enfim Ó meu anjo bom Quero ver você Vem A gente vai fazer um carnaval Uma alegria Você enfim Ó meu anjo bom Quero você Chega lá Chega lá Chega aqui Chega 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 Tão longe de você Isso era queixo, não se esqueça de mim Eu quis ficar, eu quis ficar Perto de você e não sair Mas a vida quis assim Quem sabe canta, não dá um som Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar nossa canção de amor Os maluqueiros, gatilhos, patricinha Bota a mão em cima A gente vai fazer carval Com a alegria você vir Porque eu acho que eu quero você A gente vai fazer carval Com a alegria você vir Mas eu quero você Olha só galera, olha só Tão longe de você Não se esqueça de mim No escurinho é muito mais gostoso Eu quis ficar Quem tem um isqueiro aí, quem tem um isqueiro aí, quem tem um isqueiro aí, isqueiro Não tá Não dá essa canção Vai, jovem, jovem Em saudade Pega aqui, pega aqui, moa, não Pega esquerda Eu vou cantar Da galera aqui da frente nesse astral Vem vai Já que não tem luz Você tem a luz A gente vai fazer um carnaval Homem sem gás é fora, ainda não vai Homem eu acho que eu quero você A gente vai fazer um carnaval Homem eu acho que eu quero você Isso aqui não dá pra ceder nem seu fogo, nós todos Não tem gás A gente vai fazer um carnaval Uma alegria Homem eu acho que eu quero você Só não pode faltar um sonho e energia A gente vai fazer um carnaval Uma alegria Isso é bom Ao meu anjo bom, quero você Pra perto de mim Você Pra perto de mim Pra você Pra perto de mim Pra perto de mim Pra perto de mim Oh A todos aqueles que já erraram na vida E aprenderam com o erro Você vai se queimar, porra louca Você pode até se queimar O que você não pode É perder a dignidade, não é não, parceiro? Tá ligado? Vamos aí Essa canção é para aqueles que já erraram E valorizaram o erro E evoluindo na vida Raiva é que nem chuva Quando passa tudo fica numa boa A gente se vê depois da chuva, Aracaju Sai do chão Sai, sai, sai Quero ver, quero ver, quero ver Joga tudo em cima Sai do chão, galera Puxa! Puxa! Uma energia que o tempo fechou Se eu errei, amor, desculpe, por favor Já tentei de todo jeito Te tirar dentro do peito Já não sei viver sem teu perdão Não paro de pensar Te vejo em cada olhar Não sei viver sem esse sentimento Por você É quem é, Aracaju? É você! É você que eu sei! A gente se vê depois da chuva A gente se vê depois da chuva A gente se vê depois Pode o tempo passar Pode secar o mar Não importa o que aconteça Todo mundo em cima Sem luz tem que aumentar o sonho Vai! Uma mentira E o tempo fechou Se eu errei, amor, desculpe, por favor Vai! Já tentei de todo jeito Te tirar dentro do peito Já não sei viver sem teu perdão Não! Não paro de pensar Te vejo em cada olhar Não sei viver sem esse sentimento Por você É quem, velho? É você! Subiu! A gente se vê Depois da chuva Depois da chuva A gente se vê depois Um dia clarear Pode o tempo passar Pode secar o mar Não importa o que aconteça Eu vou te encontrar Te encontrarei em qualquer lugar desse planeta No paro de pensar Eu vou te encontrar Tá bom! Não por você! Não por você! Não por você! Não por você! Se vê depois da chuva, se vê depois que o dia clarear, pode o tempo passar, pode o tempo passar, não importa, quem sabe canta, na moral diga, a gente se vê, a gente se vê depois, minha galera que é foda, hein? A gente se vê depois que o dia clarear, pode o tempo passar, seca no mar, não importa, quem sabe canta, subiu galera, xanarana, 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 xanarana. Depois da chuva tudo fica numa boa, tá vendo? Eu vim pra cá, tava chovendo pra cacete, olha como tá agora, ó, isso é Deus, meu irmão, você que não acredita, aí ó, quem acredita em Deus, aí levanta a mão! Eu acredito no amor, na verdade, nas coisas boas, nas coisas que realmente representam pra gente. Simples coisas trazem muita felicidade, acredite, todo mundo aqui, ó, bota a mãozinha pra cima, joga essa mãozinha em cima, joga essa mãozinha em cima, todo mundo, hein? Salve-se quem puder! Um, dois, um, dois, sai do chão! E vocês têm uma noite maravilhosa! Um, dois, um, dois, sai do chão, Sergipe! Ei, vou te mostrar o meu poder, você vai virar enlouquecer, desejar o meu amor. Barul, 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 barul No meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir Ae no sol Explode você Vai amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Todo mundo Ae Chumiu Ei Vou te mostrar o meu poder Você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Eu sei Preciso ouvir dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir Quero ver você cantar a caju Vai amor Me faz sentir, me faz Me dá um beijo bem Só teu sabor me satisfaz O teu sabor me satisfaz Vai amor Invade o meu corpo Vai amor Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Sabe o chão moçada E quem gostou levanta a mão e dá um grito Vai amor Vem cá Vá 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 Quem tem amor canta assim Vai Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Faço tudo do jeitinho que ela quer Estourado no www.tsgravações Se não viu se lascou Vem pra festa velho vai Mulheres falam demais Sintam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor, minha paixão Eu vou me errar Suspende essa mão Agradece a Deus Canta junto Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu gosto de reggae Ela gosta de pavode Mas precisa Levei ela no boteco Eu ofereci uma dose Ela me diz Vamos pro pagode Chegando no pagode Ela chamou a atenção Usando o minissara Olha o rap Chamei, vamos pro reggae Chamei, vamos pro reggae Que eu não sei dançar Pagode Ela me diz Se virar Pacote Mulheres falam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor Minha paixão Quero ver todo mundo com muito amor Solta a voz Solta o verbo Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu gosto de reggae Ela gosta de pavode Mas precisa conquistar essa menina Levei ela no boteco Eu ofereci uma dose Ela me diz Vamos pro pagode Chegando no pagode Ela chamou a atenção Chamei, vamos pro reggae Vai Chamei, vamos pro reggae Chamei, vamos pro reggae Que eu não sei dançar pagode Ela me diz Se virar Sacote Mulheres falam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor Minha paixão Todo mundo com a mão em cima, galera Todo mundo aí Sabe o chão aí Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Uma vez bem alto Eu te amo Eu te amo Aracaju Sergipe Não para não Quero ver sem essa mulher Quero ver assim, ó Quero ver assim, ó Contemplar o sol Contemplar o sol com seu olhar Nunca acreditei na ilusão de ter você Me atormento Me atormenta a previsão Me atormenta a previsão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia E a galera Oh, Ana Júlia Filso Filso Quem sabe canta, vai Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta mais de mim Mas sei que eu não sou o que você sempre sonhou Mas vou até conquistar Todo par Joga tudo em cima Sai do seu bem Oh, Ana Júlia 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 Sai rapaziada Mulher de fase Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama Não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe Deixou meu colchão Ela é pró-anate De pentelhar É gia É campeã do mundo A revera tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida Tá me beijando a horas Disse que seco sem eu Não quer viver Mas não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando Desse jeito Ela me der na mão Meu filho aguenta Quem mandou você Se fuder Eu venho Complicado e perfeitinha Você apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é a colher Mulher de faces O pós-vermento põe a tudo Que te deixa assim Nem maior que o sol Todo mundo sabe Que no inverno frio É quem te agiu Acende Acende E até Os lençóis Fazendo o campo O bruxo Que pena Hoje eu sei Se aguente Vamos nessa galera Que eu venho Jumbo Complicado e perfeitinha Você apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é a folha Mulher de faces Complicado e perfeitinha Você me apareceu Eu era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu amor é a folha Mulher de faces Isso aí Vamos aí Vamos aí Daqui Fazer uma homenagem Às donzelas As donzelas Gente Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Meu delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não O que? Não negue a você O grande amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés De um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim O teu corpo As minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Quem sabe canta São vocês Tão longe do chão Vai delirar de amor Sentir o teu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando o vento louco O teu amor bandido Minha alma viajando Independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos Retirar o teu sossego Sempre mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um grande amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cai em seu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Tão longe do chão Tirei os teus pés As asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalo em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Quem gostou bate palma aí rapaziada As mulheres se melaram Toda aí agora Vamos aí Pau na cabeça Eu quero pagodinho Pagodão 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 Ei, PJ É melhor chamarmos os outros super amigos Antes que chegue toda a legião do mal Agora eu quero ver a bumbu Vem copar É melhor chamarmos os outros Antes que chegue toda a legião do mal Pra ficar bonito aqui, CGP Ô, joga a mãozinha pra cima Vem, vem D.S. Gravações 10 anos de sucesso Quero sim Quero ver todo mundo aqui Ô, Superman Ficou fraco O pinguim jogou o clip, toninho Lex Luthor e o Coringa Abaim o lasta, mulher maravilha Superman Ficou fraco Os Lex Luthor e Coringa Todo mundo aí Joga a mãozinha pra cima Foi 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 Foge, foge O Superman Foge, foge O Superman Foge, foge O Superman Foge, foge O Superman O Superman Foge, foge O Superman Foge, foge O Superman Você é minha maravilha Não sou ingraído Eu quero ter você, meu bem Você é minha maravilha Eu sou seu Superman Eu sou ingraído Tom Olha sim Olha sim Toda língua da justiça Você é no chão Ô, foge, foge Eu joga todo mundo a mão pra cima Ou bate na palma da mão Todo mundo aqui, ó Que beleza Assim, ó O Superman e o Pinguim Moleque lutam Roubaram o laço da Mulher Maravilha O Superman e o Pinguim Eu quero ver Todo mundo joga a mão pra cima Toda a liga da justiça Ou pode, 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 pode O Superman e o Pinguim 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 Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tô, 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 tô Tô trazendo uma novidade Você vai se amarrar O sabonete caiu Geral, se prepara que ela vai pegar Tô trazendo uma novidade Que você vai se amarrar O sabonete caiu Geral, se prepara que ela vai pegar Colocando a mãozinha no chão E jogando o bumbum pro alto E a galera quer ver Ela tomando o baile de assalto Colocando a mãozinha no chão E jogando o bumbum pro alto E a galera quer ver Ela tomando o baile de assalto Apaga a luz, porra! Quem tem celular aí? Quem tem celular aí? Quem tem celular, quem tem esteiro Todo mundo acende o celular Joga tudo em cima e se ronda Acende, acende! Por favor, acende a luz A luz! E quando eu chego na boate Elas se excitam Levanta essa porra! Misca, misca, misca! Misca, misca! Misca, misca, misca! Misca, misca! Misca, misca, misca! Misca, misca, misca! Ô pansas chega na boate Elas se excitam Levanta a garrafa de uísque Sai do chão, vai! ikka, junto! Misca, misca! Fisca, risca, risca Fisca, risca, risca Fisca, risca Fisca, risca Fisca, risca Tá fio Música Música Quero ver todo mundo aqui Quando diemos Música Joga tudo em cima Um, dois Tome, tome Tome, tome 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 Tom Uh E quando eu beber você vai se jogar Quando eu beber você vai se jogar A torcida do Flamengo A torcida do Bahia A torcida do Solteiro E quem gostou dá um gritinho Sacanagem, sacanagem Gilson Pra finalizar aqui ó A nossa maior bacharelante no país Todo mundo aí ó Quem tá tomando alguma coisa Cerveja, uísque, água mineral, refrigerante Vamos fazer um brinde Joga o copinho em cima Joga o copinho Quem não tem, bota o dedo Joga o dedinho em cima Todo mundo vai ter que rodar Todo mundo roda Roda, roda, roda Do outro lado Eu disse roda Roda, roda, roda Vai piorar a situação de vocês agora hein As mulheres tão tudo tudo bem As patricinhas por favor Por favor hein Tá barato Bota a cabeça Bota a latinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Todo mundo vai ter que descer Chão Pisa no milho Pisa no milho Pisa no milho Vai, vai, vai Pisa no milho 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 Tá pensando que acabou, ó? Tem alguém cansado aí? Então receba! Um, dois, três, vai! Abre o som do porta-morte Uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-morte Uma cerveja que o bicho vai pegar Ou sai na frente, rapaz Ou tá passando Todo mundo pede paz Sai na frente, rapaz Joga na tia o dedinho Roda, menina! Um, dois, três, roda! Eu disse roda, roda, roda Segura! Do outro lado, do outro lado Roda, roda Fiquei sabendo que a galera E a torcida do Flamengo Joga a mão pra cima Fiquei sabendo que a galera E a torcida do Precaju Joga a mão em cima O dedinho em cima O meu pensão 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 Didinho em cima Rodando Dá verse Fiquei sabendo que a galera Eu quero te balhar Eu vou rodar Eu vou rodar Eu vou rodar Eu vou rodar Agora é sério, e quem gostou faz barulho da Jipe Tá na hora de fazer Ê, bebê Eu só tô imaginando o carnaval O cara de fralda e chupeta A mamadeira cheia de cachaça Passa a mulher mais bonita do bloco, ele fala Ê, mamãe Tá na hora de fazer bebê Vai fazer bebê comigo ou não vai, menina? Ê, já pegou, agora é sucesso A moda agora é fazer bebê, Sergipe DS Gravações, o número 1 de Sergipe Eu disse, joga a mão pra cima Joga tudo em cima Joga tudo em cima 1, 2, 3 Menina, tá na hora de fazer O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Tudo em cima Sai, sai do chão, galera Pra caixa o movimento vai ser fazer bebê Vai, vai Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Menina, tá na hora de fazer Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Depois desse romance Depois desse romance Nós dois viramos três Tá na hora de fazer O bebê O bebê Eita As mãos em cima Pode eu contar Eu até três pra pular, hein Atenção Vem comigo Um Dois Sai do chão Vem Outra vez Outra vez Outra vez Eu tô querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Outra vez Tô querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Outra vez Depois desse romance Sai do chão Tá na hora de fazer O bebê O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Na hora de fazer O bebê O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Que bem A onda agora Eu só sei o bebê Caravão da Bahia O bebê O bebê Manda o pagodinho pra mim O bebê Agora é pra todo mundo comer água Vai Eita, neidinha Eita, neidinha Eita, neidinha O bebê Olha menina Tá na hora de fazer O bebê O bebê Ora menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Na cama, na rede, na sala, no capo do carro Vai chamar O bebê Te pego do jeito que eu estou do sapato e maneiro Pra te enlouquecer Vou te dar prazer Eu tô querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Eu tô querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Depois desse romance Um, dois, três Tá na hora de fazer O bebê O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Olha menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Tô querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Outra vez Querendo mais Você pede mais Outra vez Outra vez Outra vez Joga tudo em cima Viva a cachaça Tá na hora de fazer O bebê Menina, se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer O bebê O bebê Ou se você chamar eu vou Fazer amor Fazer amor Botar todo mundo na quebrança O bebê nasceu E agora vamos dançar um pagodinho Mistura da Bahia Com Rio de Janeiro e São Paulo Só não tem a participação Que tava no meu DVD Mas já no DVD foi massa Meu grande amigo Tiaguinho do Exalta Samba Assim não vale Pra você Essa é Jipe Olha o pagodinho Aé brother Se tiver dormindo Se tiver dormindo Me acorde Se quiser bater Fique à vontade Quero ouvir você dizer Que sente saudades Pelo telefone Assim não vale Quero ver de perto O que me esconde Pode agora crer Que não vou mais Desgrudar de você E assim Tudo vai melhorar Tudo vai pro lugar Porque estou sentindo Com você Eu vou E com você A vida Tente a mudar Com você O amor Tem cheiro E tem nome Viva o agora Nos fere A noite que vem Então vem Vem no pagodinho Vai Se tiver dormindo Me acorde Quero ouvir você dizer Pelo telefone Assim não vale Quero ver de perto O que me esconde Crer que não Vou mais Desgrudar de você E assim Tudo vai melhorar Tudo vai pro lugar O que Estou sentindo Você Eu vou Chegar Mais longe Você A vida Tente a mudar Tente a mudar Com você O amor Tem cheiro E tem nome Viva o agora Nos fere A noite que vem E com você Eu vou Chegar Mais longe Com você A vida Tente a mudar Com você O amor Tem cheiro E tem nome Viva o agora Nos fere A noite que vem Deixe de lado Todo o seu jeito Guarde um segredo Que é só Queira o que eu quero Beba o que eu pego Fique sabendo Que agora estou sentindo Você Sabia vai Chegar Mais longe Com você A vida Com você O amor Tem cheiro E tem nome Tem bom Agora Nos fere A noite Que vem Vem Eu vou Chegar Mais longe Com você A vida Tente a mudar Com você O amor Tem cheiro E tem nome Viva o agora Nos fere A noite Que vem E com você E com você A vida Tente a mudar O amor Tem cheiro E tem nome Viva o agora Nos fere E a noite Que vem A noite Que vem Valeu Essa aqui é madeira hein galera Essa aqui é madeira Madeira T.S. Gravações Sai do chão Tais anos de sucesso Aqui ó Ou se tem ritmo O povo se passa Pode balançar Pensar bonita Se joga na dança O povo te dá Um levando a boeira Esperando pra ver Esse chão tremer E Vai Se tem ritmo O povo se passa Pode balançar A menina Atrasa bonita Se joga na dança Multidão Levanta a boeira Esperando pra ver Esse chão tremer Quero ver você aqui ó Ei Joe Se joga nessa dança Que o mundo inteiro se balança E eu balanço com você Junto com você Ei Joe Se joga nessa dança Que o mundo inteiro se balança E eu balanço com você Vai Você tem ritmo Pou e baça Pode balançar A menina de dança A menina de dança Acorda porra Vamos aí Bora Aqui ó Quando eu contar Eu até três A rapaziada inteira Vai pro lado de lá Todo mundo pro lado de lá Atenção E é pro lado de Aponta o dedinho vai E é pro lado de lá Vou de lá Vamos nessa galera Aí Um Dois Um Dois Três Três Um Dois Toて Os Dois O som é bom Toma de volta pra descer Toma de volta, volta Ei Joe, se jogue nessa dança Que o mundo inteiro se balança E eu balanço com você Ei Joe, se jogue nessa dança Se jogue E o mundo inteiro se balança Se jogue na dança E eu balanço com você Agora é o seguinte Todo mundo faz o que quiser Todo mundo quebradinho faz o que quiser Um, dois, três Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Sai Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Toma de volta pra descer Toma de volta, volta E a bola é boa E o som é bom Toma de volta pra descer Toma de volta, volta 3, 2, 1 Ei Joe Vem, vem Que o mundo inteiro se balança E eu balanço com você Ei Joe, se jogue nessa dança Que o mundo inteiro se balança E eu balanço com você Eu balanço com você Eu balanço com você E eu balanço com você Eu balanço Valeu galera, muito obrigado Muito obrigado a vocês A todos vocês que vieram Vai rolar muita festa ainda Isso aqui só foi A prévia pro nosso Cacaju Agora é o seguinte Quero ver aí Todo mundo se entregando Tá acabando o show Bota a mão em cima Joga as mãos em cima Um, dois Um, dois, três E vai Muito obrigado Sergipe Muito obrigado Galera Taragal Joga a mão em cima Vai, vai, vai Tu tá tá Vou no balanço Do tomate Chicleteiro vai dançar Tu tá tá Tu tá rara Vou no balanço Do chiclete Chicleteiro vai dançar Tu tá tá Tu tá rara Vou no balanço Do tomate Tomateiro vai dançar Quero ver Tu tá tá Tu tá rara Vou no balanço Do chiclete Eu tô chegando Bem devagar Vem curtir o som Comigo balançar Eu tô chegando Quero ver você Pular Olha o que resta Vem, vem Tu tá tá Tu tá rara No balanço Do chiclete Chicleteiro vai dançar Tu tá tá Tu tá rara No balanço Do tomate Tomateiro também dança Tu tá tá Tu tá rara Vou no balanço Do chiclete Tu tá tá Tu tá rara Vamos nessa Meu filho Um abraço e nome A todas as meninas Aqui Os amigos Os meninos Os amigos Os rapazes Os malucos Os perdidos Quando chego pra cantar Galera vem fazer a festa Atrás da multidão Quando chego pra cantar Todo mundo faz muito barulho Levanta a mão E canta assim Tu tá rara No balanço do chiclete Chicleteiro vai dançar Tu tá tá Tu tá rara No balanço do tomate Tomateiro vai dançar Tu tá rara Tu tá rara Ou no balanço do chiclete Chicleteiro vai dançar Tu tá tá Tu tá rara Ou no balanço do chiclete Vem junto Vem junto Xepa Selva Muito obrigado rapaziada Muito obrigado Tem muita banda pra vocês ainda E que o amor consiga Vencer todos os preconceitos desse mundo E que o carnaval Continue levando alegria, amor E adrenalina Pra todos vocês Galerinha Pra acabar o show com chave de ouro A rapaziada inteira aqui do Grito Geral Joga a mão em cima Bate na palminha Um, dois, um, dois, três Parará 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 Muito obrigado a toda turma aqui que veio Muito astral, muito astral Muito astral E aqueles que não vieram Fica pro Precaju Fica pro Precaju Canta pra quem você ama, velho Canta pra quem você ama Um, dois, um, dois, três Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela é Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Faço tudo do jeitinho que ela é Vamos nessa Vamos galera Muito obrigado Muito obrigado a vocês Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor, minha paixão Estica essa perna Sai do salto Sai do salto, Sergipe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Galera aqui ó Muito obrigado Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho que ela quer Eu gosto de reggae Ela gosta de pagode Mas preciso conquistar essa menina Levei ela no boteco Eu ofereci uma dose Ela me disse Vamos pro pagode Chegando no pagode Ela chamou a atenção Usando mini saia Cor de rosa Cor em mão Chamei, vamos pro reggae Tchau, tchau, tchau Chamei, vamos pro reggae Olha, chamei, vamos pro reggae Uau, 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 uau Chamei, vamos pro reggae Que eu não sei dançar Pra pagode Ela me disse Sacode Mulheres falam demais Mas impossível viver sem elas E pra declarar o meu amor Minha paixão Libera esse cartão, velho Deixa ela gastar tudo Sai do chão, Aracaju Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Muito obrigado Levanta a mão, galera, aqui, ó Muito obrigado Muito obrigado, turma aqui na frente Amo vocês Espero você no Bora Bora Três vezes mais matada que hoje E saia Dael do Camarote lá Muito obrigado Que a próxima A turma lá do canto Ok, axé Forte e fé Saúde Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aracaju Porra Muito obrigado a vocês Bom domingo Tem banda pra cacete ainda aqui, ó Valeu, rapaziada Tchau Um abraço a toda a galera aí, ó E quem gostou do show, dá um grito Tchau, rapaziada Vamos nessa, vamos nessa A gente se esbarra no Pracaju Tchau, galera Fui Aê Muito bom, hein